O objetivo da visita e da dedicação do ensino superior de Macau a Portugal é para consolidar a relação entre Macau e Portugal, como antigamente já havia esta relação histórica e o ensino superior em Macau está a desenvolver, mas queremos criar esta ligação e manter este lanço histórico com as universidades portuguesas, especialmente com a Universidade do Porto, que é uma universidade com longa história, é uma universidade muito importante em Portugal e no mundo. E através desta visita queremos trazer mais oportunidades de cooperação no intercâmbio dos alunos, na formação dos professores, na investigação científica conjunta em outros projetos conjuntos entre instituições do ensino superior de Macau e da Universidade do Porto. Foi uma apresentação excelente, fico muito contente de saber o bom resultado da Universidade do Porto e o trabalho excelente da Universidade do Porto e queremos que através desta apresentação do senhor reitor da Universidade, isto consolidar mais uma vez, confirmar mais uma vez o objetivo das nossas visitas nesta vez em Portugal. Obrigado. 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 Obrigado.